O que tiver aqui? Vamos? O que tiver aqui? Pra demonstrar. É foneoso lacrado? É. Passa o voto desejado. É pra ver o mirando, mirando, pra trabalhar. Faça cartão aqui, viu? Faça assim. Opa, volta lá tudo. 64, 128 de giga. 64. 64? 64, 128 de giga. 64, 128 de giga.